E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, por quê? Hoje galera, eu tô aqui nos Estados Unidos e eu resolvi fazer um rolê um pouco diferente Um pouco diferente entre aspas, por quê? Vocês já viram pelo título do vídeo que a gente tá no encontro de moto aqui dos Estados Unidos E mano, olha a barulheira que tá pra lá, cês já tão vendo que o negócio tá... Mano, eu tô ansioso pra conhecer, vamos ver o jeito que é ali pra dentro Tem muita moto, muita mesmo, tem desde as naked até as carenadas, custom, moto dos Power Rangers Tem de tudo, o negócio aqui tá bruto, tá muito bruto Bom, vamos entrar lá pra dentro agora pra vocês verem o jeito que é Só lembrando de uma coisa, pra quem ainda não foi inscrito no canal, não esquece Se inscreve aqui porque todo dia tem vídeo novo no canal, meio dia tem vídeo novo Então você tem que estar inscrito pra você não perder nenhum vídeo novo que sai aqui, beleza? Agora, vamos pegar, chega de enrolação né Mike? E vamos entrar pra dentro desse encontro de moto aqui dos Estados Unidos Guarda que vamos, pum! Bom galera, já que nós tá aqui, vamos pegar e vamos dar um rolê agora nessas Z1000 aqui Valeu Bruno! Valeu Bruno! Vamos meter marcha aqui, filho! Você vai com outra? Vou com outra! Então pega lá! Pega lá, pega lá, pega lá! Ai ai, essas Z1000 aqui, tio! Tá solcando! Nossa Senhora! O negócio tá barulhento, filho! Eita! Barulhentíssimo! Eita, pega! Cadê ele? Quero ver onde que ele tá agora! Cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Por aqui? Por aqui? Mano, tem muita moto aqui galera! O negócio corta e giro hein! E o louco que tem uma polícia bem ali do lado de fora! Eu não entendo nada! Nossa ai, o negócio sai andando! Negócio XJ não, filho! XJ, Z! Nossa ai, pipoqueira! Nessa Senhora! Ih, ali tem umas meninas ali lavando a moto só de biquíni! Eu não entendi nada! Aqui ó, uns par de moto! Tem muita moto aqui mano! Z1000zera! Z1000zera! O negócio é bruto! Ih, diz que tem direto aqui esse encontro aqui de moto! Diz que tem sempre! O senhor polícia ali parece que já tá meio acostumado a ver as motos saindo daqui! Se não que não pode fazer é sair metendo o louco aqui né! Porque senão... Já não basta a motinha que nós tomamos de sinal vermelho né galera! Tomar outra não vai dar muito certo! Não vai dar muito bom! Né? Né? O negócio aqui solcando! Isso é louco! Muito barulhento! Ah, veio logo um Chrysler aqui! Esse é top hein! É um Bentley? Que Chrysler que mais que seu burro! Loucura! Esse aqui tá verde fluorescente! Essa cor aqui é muito bonita! Vocês lembram que a roda da XJ foi... Foi verde fluorescente? E então? Loucura! Vamos dizer mil! Dizer mil ainda tá! Pesado! Pesado! O seu motoco aqui! O negócio tá sem retrovisor mano! Meu Deus do céu! Passa ali no posto ali que eu acho que tem uns caras ali! É! Vamos lá! No posto de gasolina! Pique Brasil! Pique Brasil o posto de gasolina! Pesado! 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 Isso aqui é brabo, e a frente dela tá toda nervosa também, sinaleirinho de lei né, aqui em Orlando tem muito sinaleiro, muito mesmo. Essa é lenta, cachoeira. Vai que eu tô te indo, amigo. Vai que eu tô vendo onde você tá indo. Eu não vou empinar, galera. Por quê? Porque pode dar um rolo, dar um rolo. E eu não sei porque eu ainda olho no retrovisor, tá ligado? Diz que se a polícia pega, você empinando aqui, cadeia direto, tem que pagar advogado, dá ruim. Dá, tipo, dá completamente ruim. Dá mais ruim do que a gente tá acostumado a ver o ruim, tá ligado? Então, dá péssimo, não dá ruim. E o negócio já subiu no peito, você viu que a Z1000zera, o negócio é agressivo. Já sobe no peito a motoca. Tava até me esquecendo a potência da Z1000zera. Os caras já saíram fora, já. Já saíram, né? É, como uma salida no meio de baltão, né? Loucura. Eu pensou isso aqui lá no meio da Universal. Um Dodge Charger ali. Charger? Não sei. Charger ou Charger? Eu sei que aqui esse carro é bem comum, tá ligado? Esse carro aqui é bem normalzinho aqui. Quando o sinal tá assim, a gente pode virar, mesmo o povo vindo de lá. Só que desde que a gente não atrapalhe o trânsito. Ou seja, então a gente não pode atrapalhar. Agora não é vai, por quê? Porque não tá vindo ninguém, tá ligado? Não tá vindo ninguém, a gente pode ir. Daí vai que vai. Daí vai que vai no negócio. Pesado a motoca, hein, mano? Oh my God. E só lembrando, mano. Se você não tem a camiseta ainda do canal, vai no meu site. Lá na descrição do vídeo. Primeiro link, galera. Garante esse carro. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Beleza? Então, beleza. Conto com você, hein? Agora vamos sair louco aqui. Vai pra voltar pra lá já? Não, vamos entrar e dar a mota lá embaixo e lá a gente volta. Beleza. Mas só na frente dá umas baladinhas e tal e a gente volta. É nóis. Só vamos, tio. Só vamos porque o evento de mota ali já tá bem fraco, tá ligado? O evento ali já tá meio fraco. Não dá mais pra ficar nada. Causando ali. Porque já tá meio fraco, né, mano? Nossa, olha o desestouro que dá. Mano, o negócio de pipoca muito. Muito. Pipoca demais, tio. Cê é louco. Negócio de pipoca, tipo, absurdamente. Olha as motocas ali, ó. Essa região aqui tá cheia de motos. Olha esse carro. Aqui eu vi esse carro estralado. Aê, baladinha aqui. Tá zica. Os americanos pira, fi. Tendo quatro caneca. Nossa! Loucura. Loucura. Isso é louco. E tá cheio de motos pra todo lado. Diretamente de Orlando, hein? Uau, burger. Tá trocinando a nós. Mas é gordo. Gordo. É foda. Mano, muito diferente, né, se eu ver. Olha o tamanho da moto, mano. Mini moto. Isso aqui é o mini moto, moto mesmo. Não tô entendendo nem nada aqui. Não sei. Nem o que é esse povo. Só sei do Bruno. O Bruno é meu amigo. Festa é amigo também. Mas não conheço. Causa muito, mano. O negócio tá bastendo. E aqui a galera gosta de usar essas motinhas pequenas aí, tá ligado? Não sei porquê, mas os caras curtem. Bom, o rolê vai se encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do rolê de Zébilt. Só o cano. Aqui nos Estados Unidos sim. Bota aqui, ó. Pesado. Beleza? Bom, se você gostou, já sabe. Vamos deixar o like no vídeo. Vamos arrebentar o like. Vamos dar voadora no like, galera. Beleza? Comenta aqui abaixo o que você achou. Bom, tô indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. Quem é nóis? Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí